Ah, meu querido Liverpool, mostrou que esse ano não vem pra brincar não. Ano passado conseguiram chegar a final da Liga dos Campeões e por pequenos detalhes não levaram o caneco. Mas com as novas contratações, será que finalmente eles vão voltar a ser aquela potência mundial dos anos 80? Será que dessa vez vão voltar a ganhar a Premier League depois de 28 anos de jejum? E a Champions, será que ela vem pela sexta vez? O ex-europeu? Bom, vamos descobrir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, mais um experimento no FIFA 18. Deixe aquele like, se inscreve no meu canal se você curte, clica no sininho para receber as notificações, lute pelos seus sonhos, vai começar! E saíram as camisas oficiais do canal pessoal, vai no site www.camisa.com.br e adquira sua camisa edição limitada, Fred Vasquez faça sua escolha. Entrega rápido pra você, usa a hashtag faça sua escolha nas redes sociais que um de vocês pode ganhar um presentão. É isso galera, vai correndo que vai acabar! Fala molequeada Fred Vasquez na área, bora direto ao ponto, bora mostrar os objetivos desse desafio. Número 1, ganhar a Champions e a Premier League no mesmo ano, vai ser difícil mano, mas eu torço que com esse time a gente vai conseguir. Número 2, contratações realistas, nada de Messi, Mbappé e Neymar no Liverpool, beleza? Número 3, simular todos os jogos, menos a final da Liga dos Campeões se chegarmos na final. Número 4, vamos tentar conseguir tudo isso em 3 temporadas, será que o projeto Liverpool vai dar certo? Se você tá confiante, vai deixando aquele like! E esse é o Liverpool com as novas contratações da vida real. Quem tá? Fabinho, tem Van Dijk que chegou ano passado, tem também o goleiro Alisson que foi anunciado que eu já falei no meu vídeo de transferências. Só que tem um problema né mano, o Alisson ele tem um potencial de 84 e o over dele atual é 80. Será que com ele mano, a gente consegue ganhar a Premier League e a Champions? Não sei galera, e aqui estão os jogadores reservas, Shaqiri também novo contratado, tem também aqui o Karius né, que todo mundo conhece. Então galera, esse é o novo Liverpool. A única coisa que eu posso mudar comparado com a vida real, seria colocar aqui o Alexander Arnold no lugar do Kline. Mas baseado aqui nos overs né mano, eu vou deixar o Kline por enquanto. Então galera, se for pra fazer alguma mudança aqui, eu acho somente a lateral esquerda e um zagueiro. Se eu fizer isso, contratar bons jogadores, eu acho que estamos preparados aí pra ganhar o título do campeonato inglês. Então sim, eu vou ter que me desfazer de jogadores como o Karius, o Moreno. Tem um monte aqui galera, como Sturge, Clavan, Origi, Mignolet. Talvez eu vou vender entre o Karius e o Mignolet, eu acho que eu vou vender o Karius galera. E outros jogadores aqui. Mas confiando que algum deles podem evoluir aqui durante esse tempo todo. Como o próprio Arnold e o Gomes e até o Solange. Então galera, é isso. Vamos ver quem que a gente vai tentar contratar na zaga e também lateral esquerda. E já temos uma nova contratação galera no Liverpool. Sim, Colibaly foi contratado. É mano, eu tô falando sério, o Liverpool não está pra brincadeira. Vem forte galera. E aqui já está a nossa nova contratação no time titular, sim senhor. Você deve estar vendo o Matip pensando, Fredão, você já tinha o Matip. O que você fez galera? Matip se lesiona muito. Não quero cometer o mesmo erro que aconteceu quando eu fiz o FIFA Experimento da Juventus galera. Eu preciso ter um grupo de quatro zagueiros tops. E eu tenho agora galera. Matip, Colibaly, Van Dijk e obviamente Lovren. Bem, agora galera, me sobrou uma grana pra tentar correr atrás de um lateral esquerdo. Só que tem um problema galera, gastei dinheiro pra caramba. Não tenho tanto dinheiro assim para contratar um grande lateral esquerdo. Eu acho que nessa temporada a gente vai ter que ir de Robertson mesmo. E esse é o nosso grupo aqui na Liga dos Campeões galera. Com a Juventus, com o UFC Baceu e o Hoffenheim. Galera, eu acho que temos que classificar ali mano. Em segunda, obrigação. A Juventus tem um time melhor. Mas se a gente se classificar em primeiro, é uma clara indicação que podemos ganhar já na primeira temporada galera. Será que dá mano? E aqui está a tabela do inglesão galera. Espero estar no top 3 quando o campeonato voltar. Dia 1º de janeiro vejo vocês. Dia 1º de janeiro voltamos. E já com uma vitória em cima do Burnley. Galera, qual será a posição aqui do Liverpool na Primeira Liga e Champions? Eu estou bem nervoso, bem ansioso para ver o que aconteceu. 3, 2, 1, bora! Nossa mano, quinto lugar velho. Que tristeza é essa? Tottenham liderando o campeonato aqui mano. Pô Liverpool velho. Não vai ser agora que a gente vai ser campeão. Mas está bem equilibrado mano. Não está assim aquela coisa, aquela diferença né. Mas estou todo decepcionado. Vou ser sincero. Eu achava que eu estaria ali no mínimo um tom longe do top 3 né mano. Mas pô, quinto lugar velho. Olha o Tottenham e o Manchester United. Travando um duelo particular. Bora ver aqui a nossa posição na Liga dos Campeões. Vamos ver. Classificamos em primeiro. Top, boa, boa. Somente uma derrota. Provavelmente foi para Juventus. 13 pontos. Juventus em segundo galera. Vamos ver então como é que ficou o chaveamento do mata-mata da Champions League. Vamos enfrentar aqui quem? Cadê, cadê, cadê? Sevilha galera. Sevilha dá para passar de boa mano. Tranquilidade. Então galera. Queremos ganhar a Liga dos Campeões. Mas precisamos melhorar também no campeonato inglês mano. Mas beleza. Por enquanto não tem nada perdido. Estou vivo nas duas competições. E o que eu falei para vocês mano. Olha uma tip. Oito semanas fora. Uma lesão nas costelas. Bom, o cara é feito de vidro mano. Por isso que foi bom ter o Lovren aqui. O Koulibaly e o Van Dijk na zaga. Para segurar as pontas. Nessa janela de janeiro eu vou tentar fazer uma transferência. E esse jogador que o Liverpool está de olho na vida real mano. Será que a gente consegue contratar o Fekir mano? Anima aí torcedor do Liverpool. Fekir é dos Reds. Um grande jogador para o nosso meio campo galera. Será que é isso que a gente precisava? Bora ver como o nosso time vai ficar. E o Fekir já está aqui galera. Olha só. Ele já tomou a vaga aqui do Vinaldo. Galera, o meu time está redondinho. Obviamente como eu falei para vocês. O ponto fraco aqui é o Robertson. Mas ele era 75 e já evoluiu para 76 galera. Paciência. Calma. Os molequinhos aqui estão evoluindo. Não estão evoluindo mano. O Solan que evoluiu. De 70 foi para 72. O Gomes também. O Arnold não evoluiu mano. Isso que é o meu medo galera. Vou colocar ele aqui no lugar do Milner. Para ver se isso ajuda. Então beleza galera. Bora simular até a primeira partida do mata-mata contra o Sevilha. Será que vai dar bom? Galera, recebi uma proposta do Leeds para o Arnold. Ele tem um over de 70. Ele era 68. Galera, eu vou aceitar para ele poder jogar essa temporada e evoluir mano. Nesse time. Ele vai ter mais chance de jogo. É isso que eu estou torcendo. Bom galera. Olha só a primeira partida das oitavos contra o Sevilha. Bora. Vai começar. Mano, eu confio que o meu time vai ganhar mano. Mesmo fora de casa. Começa a partida galera. 10 minutinhos de jogo. Vambora, vambora Liverpool. Acorda aí mano. Vamos lá, vamos lá. O time está forte. O time está coeso. O time está unido. Primeiro tempo parece que vai terminar 0x0. Primeiro tempo termina. Opa, gol do Liverpool. Colimbali mano. Nova contratação. Vai, vai moleque. É isso aí. Voa. 1x0 aqui. Liverpool fora de casa. Banega empatou mano. Ei, caramba. 1x1 aqui. Mas a vantagem é nossa porque fizemos o gol fora de casa. Beleza. Não tem problema galera. Nada está perdido aqui. Bora para a segunda partida mano. Sem nenhuma mudança. Bora meu time. Ganhar em casa mano. Vamos chegar nas quartas. Sim senhor. Na primeira. Na primeira temporada aqui. Olha só galera. Passando dos 20 minutos. 0x0. A vantagem é minha mano. Fizemos gol fora de casa. Vamos lá Liverpool. Vamos lá Liverpool. Vamos lá. Vamos lá. You never walk alone galera. Por favor. Nossa. O Liguinho entrou no lugar do Mané mano. Pelo amor de Deus. 70 minutos galera. 70 minutos. Olha o gol do Nolisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Fomos eliminados nas oitavos mano. Por Sevilha velho. Ah de brincadeira comigo mano. Eliminado da Champions. Capaz de nem pegar aqui mano. A Liga dos Campeões agora. Oitavo lugar mano. E eu gastei dinheiro pra caramba. Bom galera. Já estou desanimado aqui. Que eu acho que... Olha só velho. 58. Esse projeto vai falhar logo na primeira temporada mano. Eu tô ferro. Não classificamos para as competições europeias velho. Olha isso cara. Olha isso daqui mano. Em duas temporadas eu tinha que ganhar Premier League. Aqui eu tô me dando uma chance de ganhar em três. E também não me classifiquei pra Liga dos Campeões. Que desastre mano. Mano eu tô pasmo com o time que eu contratei. Com o time que eu já tinha. A gente não consegue terminar ali entre os quatro primeiros mano. Pô. Manchester United até entendo. Agora a gente não tá na frente de um Tottenham. De um Chelsea galera. Pô. Não é boa até o Arsenal mano. Fez uma ótima campanha velho. A gente terminou até atrás do West Ham velho. Que vergonha mano. Na FA Cup a gente caiu pro Leicester nas oitavos velho. Tá de brincadeira comigo. E na Carabao Cup perdemos pro Swansea mano. Time da segunda divisão. Tá de brincadeira. Mas mano. Até agora nos meus experimentos. Só o Bayern tá sendo campeão aqui velho. Que time é esse copeiro pra caramba mano. Ninguém liga pra Liga da Europa. Mas aí ó. Hoffenheim ganhou do nosso Atlético Bilbao. Galera. Vamos começar uma nova temporada aí mano. Eu preciso tirar o escorpião do bolso. E fazer mais contratações. Cair nas oitavas. E não ter classificado pra Champions. Não dá né. O Liverpool me deu outra chance galera. Vamos continuar com esse projeto. Só que tem que classificar mano. Pra Liga dos Campeões. E ganhar o campeonato inglês pô. É mano. Eu falei que ninguém liga pra Liga da Europa. Mas. Estou classificado pra Liga da Europa. E esse é um dos objetivos dessa temporada. Ganhar ela. Ganhar a FA Cup também. E vencer a Premier League. Tipo a Triplice-Coroa. Mas. Sem a Champions ali né mano. É. Vamos tentar mano. Temos mais de 100 milhões para as transferências. Então sim galera. A gente vai tirar o escorpião do bolso. E fazer grandes contratações. Mano. Esse tem que ser o ano do Liverpool. O último ano foi desastroso galera. Nessa segunda temporada a gente tem que imitar. Contratei esse grande lateral brasileiro. Paguei 42 milhões. Mais o Wax Chamberlain. Mais o Alexandre veio mano. Olha a diferença agora galera. No lado esquerdo. Robertson sai. E entra aqui. Alexandro mano. Olha só. Agora meu time. Tá todo mundo com um over de 83 pra cima. Poderia aumentar contratando um novo lateral direito também né galera. Só que esse é no time. Tá forte. Até agora não entendi como eu não. Me classifiquei pra Liga dos Campeões. Mas o foco agora é Liga Europa. E a Premier League. E temos que sim. Melhorar o nosso jogador em reservas galera. Tem que fazer novas contratações. E tem que vender sim um jogador que eu não conto pra essa temporada. Como o Milner. Como o Sacou. Como o próprio Lallana. O Carlos que ainda não vendi. Então galera. Eu preciso fazer mais dinheiro. Para tentar fazer outras grandes contratações. Vamos ver. Mauro Icardi galera. O pegador da Mulher dos Outros. É o novo atacante do Liverpool. Paguei uma grana muito alta. Mas eu tô investindo aqui galera. Eu quero ganhar tudo esse ano. Eu enviei o Moreno. Que era o lateral esquerdo do Robertson. Que é a reserva agora do Alexandro. Mas 80 milhões. Pelo Mauro Icardi galera. Mas olha só. O cara é muito matador mano. Mané. Icardi. Salah. E meu banco de reserva ficou mais forte né galera. Que entrou Firmino aqui. Já tinha o Lovren. Matip. Shaqiri. Vinaldo. Eu acho que agora o time tá forte mano. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Pessoal. Ainda não estou na fase de grupos da Liga Europa. Eu preciso ganhar desse time aqui. Chaves. Um time português. Nessa pré Liga Europa. Para daí sim. Chegar na fase de grupos. Então bora mano. Passar o carro aqui. Nossa. A Klein ainda foi expulsa. 2x0. Beleza. Ganhamos. Agora vamos ver o jogo da volta. Ganhamos a primeira partida de 2x0. Mesmo fora de casa. Gente. Tem que ganhar aqui. Para entrar na fase de grupos da Liga Europa. Bora. Salah já fez um. Vamos mano. Tranquilidade. Tem que passar o carro aqui. Na boa. 2x0 de novo galera. Boa. Keita e Salah. Estamos classificados para a fase de grupos. Normal. Olha quem que o City contratou aqui. Mas na segunda temporada. Quem por mais 100 milhões. Olha só. O City não está brincando também não. Nas minhas simulações. O Bayern está ganhando sempre. Então vamos ver se a gente quebra um pouco o ritmo deles. Vou tentar contratar aqui galera. O Kimmich. Lateral direito. Que pode jogar com meia, zagueiro, volante. Um novo Philippe Lan. Bora lá. Boa galera. Contratamos ele. Agora sim o time está ficando mais forte ainda. Se o Bayern ganhar de novo a Liga dos Campeões. Está de brincadeira comigo né. Pô. Kimmich já está aqui galera. Mas obviamente que ele pode revezar sim senhor com o Klein. Então galera. O time está ficando bem mais forte. Esse é meu grupo aqui na Liga Europa galera. Braga, Panathiaikos e Middjiland. Galera. Na boa. Primeiro lugar. 18 pontos. Vamos tentar reconstruir esse sonho do zero agora. Vambora. Três grandes contratações do meu time para essa temporada galera. Será que vai dar bom? Eu confio que vai. Vejo vocês em janeiro. Primeiro de janeiro de 2019. Várias contratações. Um planejamento. Primeira temporada foi um desastre. E agora na metade da segunda. Será que dá bom? Vamos ver. Olha só na telinha. Boa. Boa. Primeiro lugar galera. 44 pontos. Somente duas derrotas. 35 pontos. Tem o segundo colocado. Olha só mano. Isso. Boa. Deu bom aqui galera. Na Carabao Cup já deu merda né. Já caímos para o Newcastle. Mas aí sempre são os times menores que chegam nessas finais. Então não estou preocupado. Esse é um mata-mata da Liga dos Campeões. Eu quero saber do meu mano. Do meu. Infelizmente eu não estou na Liga dos Campeões esse ano. E estarei no próximo. Vamos ver aqui primeiramente a fase de grupos da Liga Europa. Vamos ver galera. Olha só. 16 pontos. Eu falei que eu queria 18 pontos. Mas eu consegui 16. Não tem problema. Show de bola. 5 vitórias. 1 empate. Primeiro lugar galera. Obrigação. Já tem 16 avos na Liga Europa. Então vou enfrentar esse time primeiro aqui. Para depois chegar nas oitavas. Então não vou nem querer ver isso galera. Porque na minha cabeça a gente vai passar. Esses são os artilheiros no momento. O Rashford está no Everton mano. Que que é isso? E depois vem Firmino com 8 gols. E nas assistências lá. Quem tem alguém do Liverpool. Tem o Shaqiri com 4. Galera. Parece que o Mauro Icardi não está sendo titular aqui não. Klein tem 4 gols mano. Olha só. É o Madrid com o Diego Costa mano. Tá louco. Galera. O foco é a Liga dos Campeões. Então eu vou simular para frente. Porque se eu chegar nas semifinais da Liga Europa. Eu vou mostrar para vocês. Se não. A gente vai direto até o final da temporada. Para ver se ganhamos o campeonato inglês. E aí na terceira temporada. A gente tenta ganhar de vez. A Liga dos Campeões. Simbora. Bom galera. Final de temporada. Será que a gente foi o campeão inglês? Mas eu já tenho péssimas notícias. Não apareceu mais nenhum símbolo aqui da Liga Europa. Eu caí mano. Só que eu não sei se foi nas oitavas. Quarta. Semi. Quer dizer. Não foi nem na semi mano. Porque se não. Eu estaria aparecendo aqui. Vamos ver o que aconteceu nessa segunda temporada. Mano. Campeonato inglês. Será que a gente venceu mano? Eu acho que sim. Olha só galera. Não mano. Vamos ganhar o campeonato inglês. Por três pontos mano. Chelsea foi o campeão do campeonato inglês. Manchester United. A gente ficou em terceiro. Nos classificamos para a Liga dos Campeões. Mas não fomos campeões. Ah caceta velho. Vamos ver como é que a gente terminou na Liga Europa. Mano. A gente. A gente. A gente caiu nos 16 avos velho. Para aquele timeco velho. Ah. Tá de brincadeira comigo mano. Ah. Que detonamos aqui velho. E caímos para aquele time ali com o símbolo verde. Não sei nem o nome do time cara. A Euroleague foi vencida pelo Milan. Legal. Show de bola. E a Liga dos Campeões. Ah é. Atleta de Madrid ganhou do Bar de Munique. Pela primeira vez. Quando comecei esses experimentos com a Juventus. Duas temporadas. E o Liverpool agora duas temporadas. O Bar de Munique perde a final da Liga dos Campeões. Mas. Olha só onde a Juventus chegou. Do Cristiano Ronaldo mano. Nas semifinais. Depois tomou uma lapada. É ali no lugar da Atleta de Madrid que eu quero chegar. Só que eu não tô entendendo mano. Eu tô fazendo grandes contratações. Mas não tá rendendo velho. Olha isso aqui mano. Um auricard. Não. Tá zoado isso aqui velho. 21 jogos. 12 assistências. Mas o cara não fez nenhum gol mano. Que que é isso? Na primeira liga. 14 jogos. Nenhum gol mano. Tá de brincadeira. Gastei maior grana. Maior contratação da história aqui do Liverpool. Vamos para a terceira temporada aqui galera. Com uma pressão gigantesca. Na primeira temporada. A gente não classificou nem para a Champions League. E terminamos em 7. No campeonato inglês. Na segunda temporada galera. Terminamos em terceiro. Mas não ganhamos a Liga Europa. O que que vai acontecer na terceira mano? É esperar pra ver pessoal. Vamos para a última temporada aqui desse experimento. Que cara. Tô revoltado. Então vamos ver como é que está o meu elenco depois de duas temporadas. Na terceira. Olha aqui galera. Icardi 87. Mané 87. Salah 86. Fekir 86. Mano. Keita 88. Que monstro. Fabinho 86. Alexander 87. Alexander 87. Colibali 87. Van Dijk 86. Kimmich 85. Galera. O time tá bom. Tá muito forte. No banco de reserva também. Jogadores evoluíram. Só que tem um problema né galera. Não estamos conseguindo ganhar galera. O que que tá acontecendo aqui. O que falta pra esse time render mano. A única coisa que eu tô triste é que o Alisson ele não evoluiu do jeito que eu gostaria galera. Somente over de 82. Eu não quero trocar o goleiro porque esse é o goleiro que o Liverpool confia para as próximas temporadas. Mas de fato no modo carreira o Alisson não tem aquela potência que os grandes goleiros aí do mundo tem. Eu acho que poderia ser um pouco mais alto. Mas beleza. Não tem porque eu fazer novas contratações. O que que eu mudaria aqui galera. Realmente eu acho que esse time é forte. Só que simplesmente não ganhou nenhum título até agora. Se eu contratar alguma coisa aqui eu falo pra vocês. Simples assim. Mais uma grande contratação pro nosso meio. Vendi Lallana. E contratei Milinkovic e Savic. Um dos jogadores desejados por todos os grandes clubes da Europa. Tem um over de 84. Vem para deixar o nosso time mais encorpado galera. Com mais opções de meio campo. O time tá muito forte. Eu não sei quem mais eu posso contratar. Sendo realista tá ligado. Esse é meu grupo na última temporada aqui com o Liverpool. Sevilla Internacional e Spartak Moscou. Um grupo meio encardido. Mas eu quero me classificar em primeiro. Bom vamos lá. Simular até dia 1º de janeiro de 2020 mano. Mano mano mano. O time tá forte velho. Cara só tem que confiar aqui nos meus jogadores agora. Vambora. Chegamos aqui na metade da terceira temporada. Vamos ver como é que é a nossa situação no Campeonato Inglês e também na Liga dos Campeões. Campeonato Inglês olha só galera. Estamos em quarto lugar. Acho difícil a gente ganhar Campeonato Inglês aqui hein. Caraca. Quarto lugar. Perto ali do Chelsea. Burling também tá querendo chegar perto. Eu tô mais pra baixo do que pra cima. Essa é a verdade. Pois bem galera. Essa é a situação. Vamos ver na Liga dos Campeões. Olha isso mano. A gente quase não classificou velho. Empatado 10 pontos ali com a Internacional e ganhamos provavelmente no saldo de gol. É isso aí. No saldo de gol velho. Em segundo lugar. Quem que a gente vai pegar nas oitavos então? Olha só. O nosso time é contra... Gente. 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 É o Gente da Suíça eu acho. Que é Suíça esse time. Galera. Tem que passar o carro. A última vez que eu joguei as oitavas da Champions foi na primeira temporada. E eu caí pro Sevilla mano. Aqui não pode acontecer isso daqui não mano. Nos vemos agora nas oitavas de finais contra o Gente da Bélgica. Corrigindo. Temos que chegar nas quartas velho. É sério mesmo. Sem nenhuma mudança. A única mudança obviamente. Kimmich tá lesionado. Tá aí no lugar dele. Vai começar aqui a primeira partida das oitavas em casa. Galera. Caímos pro Sevilla. Não pode cair pra esse time belga não. Tem que passar o carro. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. A Mané já fez o gol. Aos 14 minutos. Queita também. Já estamos encaminhando a nossa vaga pras quartas de finais da Liga dos Campeões. Bora lá mano. Talvez o campeonato inglês já era. Mas pelo menos aqui mano. A Liga dos Campeões. 3 a 0. Tamo passando o carro. Shaquiri perdeu o pênalti. Mané fez mais um. Mané destruindo galera. Dois gols. Mais um gol. Agora com o Fekir 5 a 0. Galera. Praticamente garantido na próxima fase. Vamos embora pro jogo da volta. Estamos nas quartas da Liga dos Campeões. E era obrigação né mano. Beleza. Nosso foco mano. Agora tem que ser as quartas. Quem que vai ser o nosso adversário? E o nosso adversário galera aqui nas quartas é Chelsea mano. Chelsea e Liverpool. Duelo inglês aqui valendo uma vaga nas semifinais mano. Olha que milagre mano. O Bar de Munique. Nessa terceira temporada. Caiu nas oitavas mano. Pra Juventus. Beleza galera. Vamos ver o que vai acontecer. Próximo adversário é o Chelsea. Primeira partida das quartas de finais contra o Chelsea. Chelsea em casa mano. Vamos ver o time do Chelsea galera. Vai começar a partida. Olha só. Olha só. Começa a partida. Eles tem cortoar mano. Roberto, Rudiger, WI, Spelicueta, Ben A, Bacaioco, Canté, Di Maria, Morata e Piazon. Meu Deus mano. Eu preciso ganhar mano. Eu mereço ganhar. Vambora galera. Final do primeiro tempo ainda zero. Gol. Gol do Keita. Gol do Keita. 1x0 no Liverpool. Vamos Liverpool. Terceira temporada aqui mano. Vamos lá. Vamos lá. Olha só galera. 70 minutos. 1x0 no Liverpool. O Alexandre tomou vermelho. Meu Deus. Segura. Ah, Lucas Piazão. Pô, o Amatipo fez mais um. Ganhamos galera. Na raça. Sofrido mano. 2x1 aqui. Com o jogador a menos ainda. Vamos levar essa vantagem que não é tanta né mano. Pro jogo da volta. Será que dá mano? Uma vaguinha nas semifinais? Klein fora por 4 meses. Ainda bem que o Kimmich se recuperou mano. Mesmo assim galera. Alexandro não vai poder jogar. Porque ele foi expulso. Então o Robertson galera. Tá ali. É o ponto fraco do nosso time. Até a bateria da minha câmera acabou. Mas beleza. Vamos com confiança aqui galera. A vantagem é nossa. Mas se o Chelsea fizer 1x0. A casa caiu. Vamos lá. Eu confio. Sou mais você Liverpool. Por favor mano. Me dá essa sorte. Olha só galera. Começa a partida. O jogo da Fergui já fez 1x0 pro Liverpool. Vamos lá Liverpool. Continua. Na mesma pegada. Empata o Chelsea galera. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Se o Chelsea fizer mais um. Aí é prorrogação. Mas por enquanto vai dando um Liverpool. Segundo tempo galera. Segura Liverpool. Segura. Ai de Maria mano. Fez mais um. Ixi é prorrogação. Se continuar assim galera. Se continuar assim é prorrogação. Ai meu Deus. Vamos lá Liverpool. Prorrogação galera. Sou mais você Liverpool. Vamos lá. Tira um gol daí mano. Se não vai para os pênaltis. Se não vai para os pênaltis. Quem que vai ganhar nos pênaltis. Meu Deus. Mané. Mané fez um gol. 118 minutos galera. Vamos Liverpool. Vamos. No agregado galera. A gente passa. Molecada. Destruímos. Continua nessa pegada Liverpool. Quem iremos enfrentar nas semifinais pessoal. Está escrito. Liverpool contra Juventus. Barcelona contra Atlético de Madrid. Teremos um espanhol na final galera. Agora resta saber se a outra final vai ser um italiano ou inglês. Eu sou mais o meu Liverpool. Vamos lá galera. O time está completo. Com exceção o Mauro Icardi que está lesionado. Firmino está no lugar dele. Mas Firmino vem dando conta do recado. Até melhor do que o Icardi. Vai começar essa semifinal galera. Primeira partida. Fora de casa. Eu sou mais você Liverpool. Será que Cristiano Ronaldo está na Juventus? Começa a partida. Sim. Olha o time da Juventus. Mané já fez um gol mano. 1x0 o Liverpool aqui. Fora de casa. E Ronaldo se machucou. Mas está em campo ainda. O Liverpool confia. O Liverpool está no ritmo. Mané faz mais um gol galera. É 2x0. Vamos lá Liverpool. Na raça. Mais um com o Chamberlain. Mano. O que que... Caramba. O Chamberlain é da Juventus. Caraca. Oh falha nossa galera. Mais 90 minutos galera. 2x1. E a lei do ex funcionou aqui galera. Porque o Chamberlain diminuiu. Praticamente o mesmo resultado da partida contra o Chelsea. A diferença é que ganhamos fora de casa mano. 2 gols fora de casa. E Cristiano Ronaldo ficou machucado. Mas galera. Que vitória importante mano. Olha só as notícias sobre o Cristiano Ronaldo. Quanto tempo ele vai ficar fora mano. 8 semanas fora galera. Ele não joga a partida de volta mano. E isso é uma boa notícia para o Liverpool. Ah. Do mesmo jeito que Cristiano Ronaldo se machucou. Colibali também se lesionou mano. 6 semanas fora mano. Tá de brincadeira comigo. Esse é o jogo das nossas vidas molecada. O time tá preparado. A única mudança aqui galera. É que saiu Colibali e o Matipo entrou no lugar dele. E Cardi entrou de volta ao time titular. Vambora. Sou mais você Liverpool. Vai começar aqui o jogo da volta. Ganhamos lá na Itália de 2x1. Começa a partida galera. Vamos lá. Confiança total. Querendo essa vaga na final galera. 20 minutos. 0 a 0. Gol do Fekir. 29 minutos galera. Vamos Liverpool. Sou mais você. Luta até o final. Mais um com o Gmit galera. Aos 47 minutos. Olha só. Liverpool. Com tudo para chegar na final da Liga dos Campeões. Na sua terceira temporada. Comemora aí molecada. Boa. Liverpool na final da Liga dos Campeões. Mano. Acredita. Boa galera. Uma grande vitória. Mas. Olha só na primeira Liga velho. Não vinguei nenhuma temporada mano. Na segunda foi o máximo que eu consegui. Que foi o terceiro lugar. Será que eu ganhei alguma coisa mano? Aê. Boa. Ganhei na F1 Cup galera. O primeiro torneio. Depois de 3 anos com esse projeto. Mas tá bom. Ganhei do Wolves. 2 a 0. Na Carabao Cup. Nossa. Nem na Kia entrei mano. Mas beleza galera. O foco agora é a final da Liga dos Campeões. Será que finalmente o Liverpool vai erguer essa taça? A última vez foi em 2005 mano. É galera. Agora é a finalíssima da Liga dos Campeões. 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 Pressionando aqui. Olha só o Messi. Tem que morder mano. Tem que morder. Tem que morder. Nossa o Messi é forte hein. Começa o jogo. Isso. Tocando. Muito bem o Liverpool. Fabinho com ela. Fabinho devolveu pra Fekiru. Fekiru. Olha só o Ineski. Defesa do Ter Stegen. Até agora vem sendo o nome dessa partida. Olha só. Keita esperando a passagem de alguém. Vamos Fabinho. Carrega ela. Fabinho. Tentou devolver pra Keita. Mas Fabinho não desiste. Olha a roubada de bola. Jogou pra Icardi. Olha só a Icardi. Vai chutar. Gol. É do Liverpool mano. Mauro Icardi. Tava batendo na porta do Barcelona. E agora finalmente ela se abriu mano. Linda jogada com uma roubada de bola do monstro Fabinho. Tite porque você não levou ele na Copa de 2018. Linda jogada também de Keita. Olha só aí pra finalização de Icardi. 1x0 aqui mano nessa final. Fabinho mais uma vez só pra essa bola. Fabinho tá roubando todas essas bolas. Olha só. Salah pediu a bola. E lá vem Muhammad Salah. Bateu colocado. Tá travado mano. Quase velho. Na hora velho que eu ia chutar a Boateng ali mano. Boateng hein. Final do primeiro tempo aqui galera. 1x0 do Liverpool. Gol do Mauro Icardi galera. Quem tá com ela? Quem tá? Saiu Keita na velocidade. Olha só. Ganhando na força. Quem é André Gomes perto de Keita? Olha só. 1x2. Mauro Icardi deixou a passagem. Faz o golaço meu filho. Gol. Gol do Liverpool. Um gol do título. Fekir mano. 2x0 aqui mano. 2x0 aqui mano. Liverpool jogando demais essa final. Olha só. Olha só. Olha só. Mané recebeu. Mané recebeu. Com ela. Só tocar pra trás. Linda bola. Meu Deus que defesa do Ter Stegen. Se não fosse Ter Stegen seria muito mais. Salah com ela. Mohamed Salah. Protegeu. Usou o corpo. Já estamos nos acréscimos. Olha só. E vai ganhar aqui. Liverpool vai ser campeão. Olha o cruzamento. Pega de primeira. Icardi não deu. Mais uma. Mais uma. Olha o contra-ataque mano. Olha o contra-ataque galera. Está impedido? Ih. Não está impedido. Olha só o perigo. Cortou. Mais uma. Olha só. Eu não acredito. Shaqiri no lugar do Mané que está perdendo a velocidade. Vamos embora galera. Caramba. Pensando que o título ia vir agora mano. Olha só. Cobraram curto. Cruzamento. Sobe meu time. Tira daí. Boa. Mais uma. Mais uma. Salah. Fez a puxadinha. Jogou. Olha só. Vamos embora Icardi. Vamos embora Icardi. Está sozinho meu filho. Olha só Icardi na força. Ficou com ela ainda. Protegeu. Tocou mais uma. Quem que vem? Fekir. Devolveu. Vamos Icardi. Vamos Icardi. Vamos Icardi. Meu Deus. Entra a bola. Mais uma. Olha só o Barcelona enrola a bola. Fabinho carregando ela. Fabinho. Mais uma. Isso. Para Shaqiri. Shaqiri. Serviu. Serve mais uma. Faz o gol meu filho. Boa. Mohamed Salah, galera. 3x2 aqui na prorrogação. Vamos. Meu Deus. Olha isso, galera. Olha só. Shaqiri carregou. Tocou mais uma. Deu um tapa, Fekir. Para Mohamed Salah. Isso, galera. Denis Suárez de novo. O Hazard, mano, é do Barcelona aqui. Você é louco. Vamos lá. Mais uma. Cuidado com o Hazard, galera. Coutinho vai querer chutar. Olha só o perigo. Aê. Sem pênalti. No segundo pau. Boa, Alisson. Que defesa. Vamos embora, vamos embora. Eu descantei. Valeu, Alisson. Mano, que defesa. Isso, o que um goleiro de topo tem que fazer, mano. Vai cobrar curto, galera. Cobrou curto. Devolveu para Salah. Salah segurou. Mais um toque. Isso. Olha só o Mohamed Salah. Prendeu. Cortou. Vai acabar a juizão. Vai acabar a juizão. Boa. Liverpool campeão, mano. Da Liga dos Campeões. Depois de três anos de projeto, conseguimos, velho. Mantendo a base com alguns jogadores aqui que fizeram parte aqui dos últimos anos. dos últimos anos do Liverpool e com algumas novas contratações, ganhamos, galera. Simulamos tudo até a semifinal. Chegamos na final, jogamos e vencemos, mano. E o capitão dessa reconstrução do Liverpool, desse FIFA experimento, é o Mohamed Salah. Esse egípcio, galera. E ele mesmo que vai erguer essa taça, mano. Olha só, galera. Vamos embora, vamos embora. Será que isso vai acontecer na vida real, galera? Liverpool vai ganhar nos próximos três anos uma Liga dos Campeões. Se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no meu canal, lute pelos seus sonhos. Esse foi o meu FIFA experimento com o Liverpool. A Primeira Liga não veio, mas a sexta europeia veio, galera. É isso aí. Lute pelos seus sonhos. Camisas do canal aqui na descrição. Abraço, tamo junto e tchau. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Invincible Invincible Principal